Fala galera, estamos aqui no Day of Dragons e acabou de passar aqui um Fúria da Noite e deu de cabeça ali na pedra. Ai, muito bom, tem mais um Fúria da Noite lá atrás. E bom, estamos aqui de dragão flamejante, estamos com uma galerinha aqui. Ah, eu só queria fazer um adendo que eu estou em um servidor brasileiro de Day of Dragons. Vou deixar aí na descrição e no tópico fixo, beleza? Tem alguns ninhos até, vocês podem ver, ó. Ó, ó que bonito. Ali o ninho. Tem os filhotinhos aqui também, tem mais alguns outros dragões flamejantes aqui. E eu vou ter que ficar de olho porque esses Fúria da Noite aí já estavam atacando a gente. Ó, o que é isso? O cara me acertou. Ah não, vamos pegar. Já era, galera. Vamos atrás daquilo lá. Vamos pegar aquele meliante. Vamos sair voando aqui, ó. Ó, ele está lá longe. Ah, o problema é que é meio tenso voar. Aí, vamos lá. Calma. Sumiu. Ih, o cara sumiu. Desapareceu já. Ei, ó, what the fuck? Olha aí ele, ó. É agora, é agora. Vamos girar. Aí, beleza? Vamos dar um girinho aqui. Cadê ele? Ali, ó. Estou atrás dele. Estou na cola. Ele está indo para lá. Vamos ver se eu pego o meliante. Opa, opa, opa. Ah, tive que descer aqui, ó. Caraca, estou muito ferido agora. Está vindo outro dragão ali. A gente tomou só uma. Eu tenho que cuidar porque tem um Fúria da Noite olhando para mim dali, ó. Por que os caras começaram a me atacar do nada, véi? Do nada o cara veio me atacar. Ali, ó. Toma. Quase mordi. Aí, taquei um foguinho ali no meliante. Vamos dar um giro aqui. Opa, peraí, 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 peraí. Aí, ó. Consegui, beleza. Olha lá, ó. Olha lá ele. Vai pousar ali. Não, passou reto. Ok, deixa eu correr para cá. Vou ter que me recuperar agora. É difícil porque eles são muito rápidos. Então tem que ficar bem ligado, ó. Olha lá. Vai dar um rasante. Aí, estou escondido. Entrei dentro da água aqui, ó. Para fugir do Fúria da Noite. Estamos tomando um sacode monstruoso aqui. Isso é degradante. Olha só, pessoal. Acabou de nascer aqui. Eita, nossa. Galera, tá loucaço aqui, ó. Acabou de nascer três filhotinhos. Eita, nossa. O cara tirou, passou no meio das minhas asas até. E o cara pegou o filhote na boca. Vai levar embora. Ah, não. Eu vou para o lado, beleza. Tá uma loucura aqui, véi. Vamos ver se eu pego, ó. Ó. Vem. Eita, nossa. Qual é que é, ó? Tá no... Opa, peraí. Desculpa aí. Saiu fogo sem querer da minha boca. Foi sem querer, galera. Filhote do Coen desesperado aqui. E os Fúria da Noite tentando morder eles. Ih, não dá. Ai, meu Deus. Olha lá o Fúria da Noite lá em cima. Aquele que me atacou. Agora sim eu te pego, fujão. Eu acho que é ele pelo menos. Vamos voar aqui. Aí, ó. Vamos chegar dando um rasante ali, ó. Se liga. Ó, se liga. Aí, fogo, 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 fogo. Ah! Ai! Bati a cabeça na... Não, bati a cabeça na pedra. Vai, voa! Voa! Nossa, bati a cabeça de novo. Tô sem vida quase. Nossa, eu tô muito sem vida. Sério. Não, vou ter que encontrar o lugar aqui pra me esconder agora. Dragão que não sabe voar é tenso. Eu sei voar, tá? Eu sei voar. Acabei de chegar aqui no meio do mato, depois de sair da ninhada lá atrás. E saca só a ousadinha desse bichinho aqui. O cara tá me encarando, velho. Olha o tamanho aqui de mim. Ah, não. Agora... Olha aqui pra ti, ó. Ó. Toma. Pega fogo aí um pouquinho. Churrasquinho de aranha. Sacar só como é que ele ficou aqui torrado, galera. Agora vamos nos alimentar. Perfeito aí. Comendo um pouquinho, né? Se alimentando aqui do churrasquinho. Aí já vamos pegar o voo. Pronto, acabou. Vambora. Vamos subir aqui. Vamos lá. Voando aqui tranquilamente. Vamos ver se a gente consegue localizar até outros dragões aqui. O ninho tá bem lá, ó. Aonde eles estão, mas eu vou dar a volta. Vamos ver se a gente encontra algum aqui. Talvez até um Fúria da Noite, quem sabe. Pra gente se vingar dele. Rapaz, a vingança nunca é plena. Não há nada mais feio do que a vingança. Eu acho que eu escutei algo pra cá, ó. Por aqui. Vamos dar o giro. Aí, ó. Opa, opa, opa. Opa. Vou ter que descer aqui, rapidão. Vamos descer. Aí, pronto. Descendo aqui na manha. Eu tô escutando, ó. Aqui, ó. Peraí. Foi pra cá. Será que é uma outra aranha? Só que dessa vez maior. Eu escutei meio baixo, ó. Tô ouvindo mordida. Cadê? Ué? Ó. É um Fúria da Noite. Acabou de se afastar. E tem mais alguma coisa aqui, ó. Eu sabia que tinha escutado algo. Ali, ó. Olha aquele Fúria da Noite ali. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Toma. Aí, chega no fogo. Toma fogo. Aí. Saiu correndo, galera. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vambora. Não vamos deixar ele escapar. Opa. Não conseguiu. Não consegui levantar voo aqui. Pronto. Aí, ó. Toma. Quase acertei, galera. Quase. Peraí. Deixa eu levantar aqui. Esse vermelho aí, ele não tava junto com os outros. Ah, peraí. A galera toda foi embora. Será que esses Fúria da Noite expulsaram eles? Ih, rapaz. Toma. Ai, galera. Bete a cabeça. Toma. Morge. Morge. Aí, deu uma mordida. Vamos tacar fogo. Ah, escapou já. Beleza. Vamos levantar voo aqui. Aí, pronto. Vamos lá. Vamos atrás. É difícil voar aqui, galera. Muito difícil. Isso, você já disse. Ali estão eles, ó. Toma. Quase. Quase nada, né? Passei longe, na verdade. Aí, pronto. Vi uma voadinha aqui. Ó lá. Pra onde eles estão indo? Eu não sei. Aqui estão eles, ó. Vamos tacar fogo. Aí, toma. Quase. Ai, bati a cabeça no chão. Ih, rapaz. Aí, mordi. Ó, já tá bem ferido ali, ó. Pelo que dá pra ver. Beleza. Aquele azulzinho é meu. Os outros dois fugiram. Vou dar uma girada aqui, ó. Ali, ele, ó. Vambora, vambora. Pegou muito longe, sério. Toma fogo. Toma fogo. Ó, o cara tá com raio em mim. Ó o fogo. Ei, tomei uma, galera. Tomei uma. Aí, dei mordida. Ih, rapaz. Ele tá atirando. Toma, mordi. Nossa. Ah, eles estão atirando aqui. Eliminaram o escorpião, velho. Que tinha aqui. Na real, acho que eles... Estão de boa, galera. Eles acabaram... Eu achei que eles estavam atirando em mim, mas não. Estavam atirando aqui numa aranha, sei lá. Um escorpião. Ih, rapaz. Ficou invisível na minha frente. E aí? Amigo ou inimigo? Ó. Eu acho que ele ficou com medo. Ah, é amigo, galera. É amigo. Beleza. Depois de... Depois de descer o sarrafo nos caras, eles mandaram amizade, né? Beleza. Tá, vamos saindo aqui. Ó, o cara atirou de novo. Ó, tem mais um dragão lá atrás, ó. Ó, vambora. Vamos sair desse território aqui. Já tô incomodando demais. E eu vi que ele tentou atirar em mim de novo, né? Esses caras tão muito engraçadinhos. Pronto. Pegando velocidade. E vambora. Caraca, tô muito ferido, ó. Ó como é que tá a minha vida agora. Enfim, ó. Acho que provavelmente aquele barulho que eu tinha escutado antes era desses Fúria da Noite aí. Era um deles. Então vamos só sair voando aqui e nos afastar agora desse território. E caraca, saca só onde é que eu cheguei aqui, ó. Eu acho que foi no fim do mundo já. Tem um lago sinistro aqui. Tem até alguns laguinhos pequenos, pelo que dá pra ver ali atrás, ó. Enfim, olha só que bacana. Será que se eu descer aqui, a toda velocidade vai dar bom? Tipo se eu cair na água? Eu não sei. Ó que legal, a gente chegando bem pertinho, ó. Caraca, muito épico. Me lembrou daquela cena do... Do hipogrifo no Harry Potter. Vê se não parece. Ó, bem pertinho da água aqui, ó. Ó que legal. Opa, opa, opa. Eu creio aquilo ali. Opa, desce, desce. Aí, pronto. Desci meio violento, mas tá valendo. Caraca, tem uma carcaça aqui? O que que é isso? Caraca. Olha esse bicho aqui que sinistro. Ô, louco. Vamos comer aqui que a gente encontrou. Um treco sinistro. Tem outro lá também, ó. Vamos ver aqui. Será que eles estão dormindo? Não, parecem ser carcaças. Que bizarro, galera. Vamos dar um saltinho aqui. Beleza. Ó, aqui tem outro, ó. Esse aqui é verde. Caraca, vou dar uma mordida. É, não atacou. Parece que ele tá dormindo, velho. Na moral. Sei lá, vou tacar fogo nele. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Aí, atacando fogo. Vamos lá. Churrasquinho. É, o cara nem acorda. Dá uma mordida nele. É, pelo que parece, tá de boa, ó. Ah, vou até sentar aqui. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Foi muito irado aqui, sério. Foi muito louco. E eu espero que vocês tenham gostado, realmente. E valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Não esqueça que a gente tem uma loja aqui agora. Então, tá tudo na descrição aí que você pode entrar e desfrutar de diversos produtos. Obrigado. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho